Fala pessoal do canal Assoprafitas, tudo beleza? Eu sou o Guzang e bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, eu faço live no Facebook quase todos os dias Acessa lá, é fb.gg.soprafitas Então me segue lá e não vai perder nenhuma live Tem umas coisas que você só vai ver lá Tá bom Bom pessoal, sabe uma coisa que é muito massa? É quando você consegue derrotar, matar o chefe de um game Pô, né? Porque você tá lá jogando um videogame Daí você finalmente encontra o malucão que manda na parada toda Então você quer ir lá e acertar as contas, tá ligado? E quando é o chefe, que é o chefão final, o último Aí o bagulho fica mais louco ainda Mas pessoal, o que é muito massa e mais louco mesmo É você encontrar um chefão secreto É, um chefe escondido, um boss escondido Que você até poderia ter gerado o game sem enfrentar ele Se você não tivesse encontrado o seu segredo Então pessoal, com vocês hoje aqui no canal 7 chefões secretos dos games Tem maluco aí que é muito forte, difícil Tem outros que são engraçados Outros que são difíceis de encontrar Tem de tudo Mas uma coisa que não é nada secreto pessoal É vocês deixarem o like aqui embaixo Até porque vocês são os chefes daqui Vocês que mandam Então ajuda aí também Mete o like Depois comenta o que você achou E vamos nessa Show Vamos começar com um game aqui Que tem muitos chefões massa Que é o Pokémon Que são os líderes dos ginásios Tá ligado pessoal Essa galera que você vai enfrentando pelo game Mas ó Se tem um Pokémon que tem um chefão Que é secreto Que é muito massa É no Pokémon Gold ou Silver Esse jogo é pessoal Depois que você termina ele Enfrenta lá O final e tudo mais Você pode subir numa montanha E aí quando você sobe lá na montanha Você acaba encontrando um treinador Pra você batalhar Que é De quem eu tô falando Esse chefão Que na verdade pessoal É o Red Que é o protagonista Do primeiro game do Pokémon Música Música Muita gente falava que ele era o Ash né Por causa do boné e tudo mais Mas na verdade É o Red pessoal E cara Só de você encontrar com ele Tá batalhando É muito massa Porque a gente jogou com ele Tá batalhando contra ele Insano Vamos falar agora De um chefão secreto Que é tão difícil Que muita gente Até que sabia o segredo Passou longe mesmo assim Eu tô falando galera Do Seth Rott Só que não no Final Fantasy E sim no Kingdom Hearts Mas especificamente Do Kingdom Hearts 2 Que é ainda mais bolado Música Você consegue ter acesso a ele Numa missão opcional né Que acontece na história Depois que O Sora se mete com os malucos Do Final Fantasy E mano A batalha contra o Seth Rott É muito insana Você não vai conseguir Indo de primeira Pode ter certeza O maluco vai de um lado pro outro Daquele estilo Malucaço ninja dele E sem contar que tem Várias barras de vida O jogo nem consegue Mostrar direito Mano Esse chefão secreto É insano De difícil E o último chefe Que eu falei galera É difícil E lazarento Esse que eu vou falar agora É um tanto quanto inusitado E acontece em um game Que até engana Pela sua aparência Eu tô falando pessoal Do Star Fox Do Super Nintendo Esse game pessoal É cheio de segredos E um deles É o universo Todo psicodélico Que a gente pode acessar Pra chegar Você tem que ir até O campo de asteroides Atirar num asteroide Específico Vai sair o ovo dele O ovo vai sumir Depois vai chocar o passarinho E você vai voar diretamente Pro passarinho E aí galera Nessa dimensão maluca O chefão Nada mais é Do que uma máquina De caça níqueis Rapaz Que que é isso velho Vamos falar agora pessoal De um game Que quase todo mundo Que teve 360 E PS3 Jogou O Skyrim Meu Deus do céu Tô sem voz já velho Relaxa Vou morrer Você é um guerreiro Mano A franquia de games Elder Scrolls Do qual o Skyrim Faz parte Já é muito conhecida Por ter muito segredo Certo? É E o chefão galera Dessa vez Nada mais é Do que o chefão Secreto também Que é muito forte O Castargui O gigante De gelo Fantasma Meu chapéu Ele pode ser invocado Ele pode ser invocado Pessoal Se você tem a DLC Dragonborn Do game Aí você tem que encontrar O crânio gigante Que tá escondido E levar ele até o trono Do fundo De uma caverna De uma dungeon Que também é escondida Basicamente level 90 Super forte Ele vai te descer A porrada Se você bobear Na verdade Provavelmente Ele vai de qualquer jeito Só que Mandar pra louco Agora pessoal Vamos falar do chefão Secreto mais diabólico Desse vídeo aqui E é de um jogo pessoal Bem antigo Eu tô falando do Doom 2 Meu Deus Eu amo esse jogo No final desse game pessoal Tem um segredo muito massa Que envolve o chefão secreto E também um dos caras Que fez o jogo Pra ter acesso Você precisa usar o código Noclip Que é um código Que faz você atravessar paredes Aí no último chefe pessoal Que seria o último chefe normal Do jogo Que é um demonião lá Se você voar na direção De ele atravessar Olha o que você vai encontrar E nós encontramos A cabeça Do criador do game Do Joe Romero E ele que é o verdadeiro chefão Então você tem que atirar A cabeça Que nem faz nada E você realmente termina o jogo Olha que bizarro Vamos falar agora pessoal Do Final Fantasy 7 E tem o Sefirot Que eu já falei Mas o Sefirot Nesse caso É o chefão normal Eu vou falar de outro Chefão Que é secreto Mano Minha voz tá indo pro saco Mesmo galera Não Relaxa Sem voz Ele é um abençoado Ele é minha sopinha de abóbora Esse chefão pessoal Ele é todo secreto Escondido no fundo do mar E é o Emerald Weapon pessoal Esse chefão secreto Muito bizarro Ele tem um milhão de HPs Dá muito dano no grupo todo Você é o bichão mesmo hein doido E o mais louco que pra enfrentar Ele tem que ser em até 20 minutos Senão você morre afogado E olha que a batalha pode durar esse tempo mesmo Porque ele é muito bolado E vamos finalizar aqui pessoal Com o chefão secreto mais louco que eu já vi Que é o Reptile do game Mortal Kombat Mano pra começar Além de ser considerado um personagem Um chefão secreto também Era muito difícil você saber como Ver ele no game Porque na época não tinha internet Então você só ouvia rumores Sobre o tal do Reptile Pra conseguir lutar contra ele Na verdade você tinha que ganhar Duas lutas for his victory Sem levar nenhum golpe E sem usar defesa E fazer o Fatality na fase de Pit Aí aconteceu o segredo mano E detalhe Pra tudo isso acontecer O Papai Noel tem que tá passando lá atrás No céu perto da lua Pra dar certo Véio Tá tirando né Aí depois com o tempo O Reptile deixou de ser um chefão secreto E nos outros games Você já podia jogar com ele No 2 né Você já podia jogar com ele normalmente Que doideira mano E aí galera Curtiram o vídeo? Se vocês curtiram Não esquece do gostei Como já combinamos no começo Também comenta o que você achou Dá uma opinião E outro game que você lembra Que tem chefão secreto Também comenta aqui embaixo É isso aí pessoal As minhas redes sociais O Twitter, Facebook, Instagram Tá tudo na descrição Me sigam lá Não percam as lives No Facebook também E é isso aí galera Tô indo nessa Um beijo E fala umas coisas Minhas queridas Até a próxima